Durante atendimento à imprensa realizada nesta quinta-feira no 1º Distrito Integrado de Polícia, a advogada Lidiane Roque, que vai defender Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso Neto, mãe e irmão da ex-sinhasinha do Boi Garantido, Verônica da Costa Seixas, falou sobre o caso e destacou que vai tentar a soltura dos presos por incapacidade mental, por serem usuários de droga. Segundo a advogada, os acusados são doentes e não sabia o que estava fazendo. As prisões aconteceram nesta quinta-feira após um cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido na quarta-feira, dia 29 do 5, pela Central de Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Além dos três presos, outros dois funcionários do salão, onde era sócia, foram presos o Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro, e Claudiele Santos da Silva, maquiadora, também tiveram a prisão preventiva decretada. O trio foi preso momentos antes de tentar fugir em um carro marca Renault e modelo Roche de Cobranca. Ainda segundo a advogada, os envolvidos, até o momento, não irão se pronunciar porque não possuem condições. Eles devem passar por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira, dia 31. Didia Cardoso, a ex-sinhazinha do Boi Bumbá, garantido, foi encontrada morta em casa na última terça-feira, dia 28, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Em meio a homenagens prestadas ao longo da semana, familiares e amigos próximos revelaram que ela estava enfrentando depressão e uso expressivo de drogas. Em qualquer momento, voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. E se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.